E aí galera, beleza? Então velho, vocês querem ter razão ou resolver o problema? Essa foi uma frase que eu ouvi de um amigo meu e ele me marcou muito com essa frase, o Jorge. Ele me marcou demais, ele não tem de repente nem noção do quanto ele me fez refletir nessa frase. Você quer ter razão ou quer resolver o problema? Muitas vezes a gente prefere ter razão, a gente briga pela nossa razão, a gente briga por estar certo. E o lance de estar certo é uma perspectiva, às vezes a gente acha que está certo sobre determinada coisa e às vezes a gente até está certo mesmo, mas existem outras formas, por exemplo, numa discussão para resolver um problema. Olha lá, eu trabalho com música, então vamos lá, vamos equalizar essa guitarra assim. Se você colocar três músicos nessa sala e falar, vamos equalizar, cara, são três ideias diferentes. E não significa que essas ideias, as três vão estar erradas. Significa que cada um tem um gosto. É por isso que existe em grupos, a maioria dos grupos existe uma liderança. Não é para ter um ditador, é justamente para ter uma direção. Alguém que vai falar, a gente vai por aqui, porque cada um tem uma forma de pensar. Cada um tem uma experiência de vida diferente e que não necessariamente está errada. Mas enfim, a gente resolvendo, numa situação de resolver um problema, muitas vezes a gente prefere ter razão do que resolver esse problema. Por exemplo, numa situação onde duas pessoas vão discutir a respeito de encontrar uma solução para determinado problema, muito provavelmente, na maioria das vezes, vai dar uma treta, todo mundo vai brigar e o problema não vai ser resolvido por conta dessa briga, dessa, como é que eu posso dizer? É briga de egos mesmo, né? Briga de ego. Aliás, o ego, quem me acompanha aqui sabe que eu venho falando isso há algum tempo, eu cheguei à conclusão de que o ego é o maior dos problemas do ser humano. A gente nasce egoísta, né? A toda criança, ela pega um brinquedo, seja qual for, em qualquer lugar que ela encontrar, ela vai pegar e vai falar, é meu, por mais que não seja. E ela não abre mão daquilo, a gente nasce egoísta e ao longo do tempo, a gente vai... A tendência, né? O natural é ir diminuindo esse ego, mas muita gente não diminui, não perde. O cara fica sempre, cada vez mais egoísta. E se a gente deixar o nosso ego dominar, o ego vira egoísmo e isso é um problemão. Isso é um problema muito grande. Pra relacionamento, pra até pra autocrescimento mesmo, a gente não consegue crescer, não consegue evoluir, porque muitas vezes a gente tem um ego maior que o mundo, né? Então, o Jorge me falou isso, cara, e eu fiquei refletindo muito tempo sobre isso e é uma verdade muito grande. Às vezes a gente prefere ter razão a resolver algum problema com sucesso, né? Tipo, e quando a ideia tem que ser pro bem comum, né? Por exemplo, se você tá num... Por exemplo, debate. Debate é uma outra questão muito problemática. Eu vejo o debate como uma oportunidade de aprendizado. Eu sempre gostei de debater, principalmente... Eu gosto muito de estudar religiões e estudar a Bíblia, então eu gosto muito de debater, de conversar a respeito. E muitas vezes, muitas vezes mesmo, a gente encontra alguém com opinião diferente, com um ponto de vista diferente. E no final das contas, cara, é só a nossa opinião a respeito dos fatos. A gente vai estudar e vai chegar às nossas conclusões. E o grande lance do debate é esse. Você colocar o seu ponto de vista e ouvir o ponto de vista do outro. E no final das contas, não tem um vencedor o debate. Na verdade, o debate tem que ser pra crescimento das duas partes. Entendeu? Mas o ego, na hora do debate, o cara quer ter razão. Ele quer vencer o debate. Ele quer lacrar. Tá muito na moda isso, né? Vamos lacrar. E, tipo, na verdade o objetivo não é esse. E aí o cara deixa de aprender, porque ele nem ouve o que a outra pessoa tem a dizer. Ele já sai falando do ponto de vista dele. Não tem o lance de parar de ouvir, ouvir. A Bíblia diz uma... Tem um texto na Bíblia muito interessante que é um conselho, né? A gente tem que ser pronto a ouvir e tardio no falar. Tipo assim, cara, ouve, ouve, ouve. E quanto menos a gente fala, né? É a melhor. Quanto menos... Apesar de eu gostar muito de falar, o vídeo tá indo já pra quase seis minutos. Mas, enfim... A gente precisa aprender... Vai lá, nem que... Não vamos parar de falar, mas a gente precisa ouvir mais. Ouvir, né? Ouvir e analisar. E, cara, se a ideia... Se a ideia do outro for melhor, não tem por que você ficar brigando. Não tem por que você ficar... Porque, no final das contas, a galera... A gente sempre quer que a nossa ideia prevaleça. A gente sempre quer que a nossa ideia prevaleça pra gente dizer depois... Falar assim, ó... Foi eu que fiz. Foi eu que dei essa ideia. Foi eu que fiz assim. Foi eu que falei pra fazer assim. Né? E isso não é pro bem comum, né? Não é pro bem comum. Por mais... Por melhores que sejam as suas ideias, né? Por melhor que sejam as nossas ideias... Sempre tem... Ideias boas do outro lado também. E, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de aprender com essas ideias boas. A gente perde a oportunidade de aprender com o que o outro tem a dizer. Porque a gente tá preocupado em ter razão. E não em resolver o problema. A gente tá preocupado em ter razão. E não no crescimento. Beleza? Então, essa é a reflexão que eu tenho pra hoje. E é isso, galera. Deus abençoe.